Corre com ti, a polícia é ladrão, esconde-esconde na imaginação Brinca de bola, bolhata e sabão, joga penteca, queimada, pião Como é bom ser criança? Corre, pensa, se suja inteiro Boa pra lua, brinca na rua, me bagunça de janela, janelo Como é bom ser criança? Corre, pensa, se suja inteiro Boa pra lua, brinca na rua, me bagunça de janela, janelo